Então hoje, estamos em direto. Olá, boa tarde. Bem-vindos a mais um Direto da Francesca Antalho. Hoje, num sítio bem diferente, aqui nas torfas da Aromáticas Vivas, mas aqui há mais um doces com aromáticas, não podia deixar de ser há todas as quintas-feiras. E então, hoje é o especial Dia da Mãe e vou fazer várias receitas. A minha ideia é construir só da parte doce, um brunch ou então um lanche ou até um pequeno aromático simples, podem optar por uma das opções ou por todas. Já sabem que só vou fazer doces, portanto isto vai constar só em doces, mas depois posso vos dar sugestões de salgados também com as aromáticas. O que eu vou começar, portanto eu vou fazer aqui algumas, as receitas vão ser muito simples, porque aqui perto não tem um forno nem fogão, não é? Portanto tem de ser tudo assim muito simples e já tenho aqui algumas coisas pré-feitas para vos mostrar, então o que eu tenho aqui é farinha, portanto nós vamos fazer agora os secundos de limão e alecrim, eu vou usar várias aromáticas, depois ao longo do direito vou dizer, o primeiro vai ser o alecrim, portanto o que eu tenho aqui é farinha, açúcar, fermento e manteiga. Vou juntar, isto é só misturar, é uns secundos, vou juntar o leite e raspa de limão e vou então agora juntar o nosso alecrim, vai dar aqui um aroma bem diferente e saboroso, vou partir aqui umas folhinhas, já sabem que a quantidade de alecrim, de ervas aromáticas depende do gosto de cada um, o alecrim é bastante aromático, portanto dá bastante sabor. E agora é misturar tudo de maneira a juntar todos os ingredientes, não vale a pena, é mesmo só juntar, não vale a pena estar a bater muito a massa. E agora com a mão, até ficar tudo unido. E agora com a mão, até ficar tudo unido. Antes estiverem todos unidos, vamos fazer ou bolinhas ou então esticamos com o rolo a massa e cortamos com um cortador de bolachas. Se esticarmos a massa, convém ficar grossinha, mais ou menos dois dedos. Pronto. Temos aqui a nossa massa. Eu entretanto já fiz em casa uns cozinhos para trazer, para vos mostrar, para montarmos aqui o nosso... Eu agora aqui, o que faria era então esticar a massa e cortar. Eu vou só tirar aqui. Eu em casa não pus fermento, que era para eu poder comer também, não é? Eu agora não posso comer fermento, portanto... Eu vou só agora aqui limpar as minhas mãos desta massa. E lá vou fazer magia. Vão aparecer aqui os nossos segundos feitos. Portanto, aqui vou só resumir. Então, juntei a farinha, o açúcar, o fermento, a raspa de limão, o alecrim, o leite e a manteiga. Misturei tudo, fiz a massa com assim uma bolinha. E aí depois, a ideia é esticar a massa e cortar e levar ao forno a 130 graus, durante mais ou menos 10 ou 15 minutos. E eu agora vou fazer magia, vou ficar junto todas sujas. E vou montar então aqui os nossos pedidos. E então agora, vou fazer magia. E vou montar então aqui os nossos secolos. Os meus ficaram assim baixinhos, porque eu não pus frimento. Mas, vou aqui abrir. Mas eles crescem. E vamos abrir um. E depois podem rechear, então. Vamos rechear. Eu vou rechear. Rita, temos aqui uma questão. Se a massa é preciso descansar. Não, não é necessário. Podem fazer diretamente. Eu agora aqui ia fazer. Eu estou a esticar a massa. E ia fazer logo direto para o forno. Eu agora aqui. Eu estou a usar compota de compra. Já sabem que eu não gosto. Gosto de fazer. Têm a receita na minha página. Vou aqui mais um bocadinho. E podem pôr, por exemplo, com sorrelos bosques. E assim já usam outra aromática. Temos aqui o nosso secol. Podem servir também com um bocadinho de náitras ou então com iogurte grego. Vamos pôr aqui. E temos então aqui os nossos secones de alecrim e limão. Vamos pôr aqui umas colinhas de alecrim. Estão aqui a perguntar uma coisa, mas eu sinceramente não sei o que é. Posso juntar sultê. Há sultanas na massa. Ah, pode. Sim, passas. Sim, podem. Podem pôr passas, podem pôr outros grupos secos que gostem. Sim, esta massa é muito versátil e podem, até podem pôr, por exemplo, os frutos vermelhos na massa. Os framboesas, os mirtilos, podem pôr. Então temos aqui os nossos secones de alecrim e limão. Vamos agora passar então para o outro doce. Vamos fazer aqui bolinhos no pote. E o que é que precisamos? Precisamos de bolo que já tenham feito. Eu tinha aqui restos de bolo. Vocês podem conjoar ou, por exemplo, quando fazem o bolo diretamente fresco. Eu tenho aqui bolo de chocolate e bolo de iogurte. Vou fazer primeiro então com bolo de chocolate e caramelo. E o nosso, vou usar aqui o nosso manjericão. Vamos armar aqui. Vamos então fazer o caramelo. Eu também já ensinei a fazer num direto que foi do bolo do Banoffi. Está a receita também na minha página. Então este é muito simples. Vamos então, aqui, tirar bocadinhos de bolo. Vamos pôr aqui no copinho. As mães golosas vão adorar esta receita. Vamos pôr um bocadinho de caramelo. Este caramelo, como eu leio, está assim mais duro, mas ele depois com o tempo fica mais cremoso. Vamos pôr assim, depois vamos pôr aqui. Repete, o nome do prato. Repete, o que tu queres fazer? Estou a contar? Estou a contar, qual é a receita? Ah, são bolos. Portanto, o que eu estou a fazer é bolo no pote. Portanto, são bocadinhos de... O que precisamos é de bolo, restos de bolo que tenha sobrado, ou que, por exemplo, desculpimos um bolo e depois tem restos e congelemos ou assim. Então, depois podemos utilizar assim desta forma. Portanto, pomos restinhos de bolo. Depois, eu fiz o caramelo, que temos a receita no... Vou pôr aqui um bocadinho de bolachas partidas. E esta é assim uma receita bem mais gelosa. Vamos pôr aqui o nosso manjericão. Que em cada colherada vai-nos aparecer uma surpresa. E as mães vão ficar cheias de sabor na boca. Então, vamos deitar aqui o nosso manjericão. E vamos deitar mais um bocadinho de caramelo. Porque o nosso caramelo está bem gostoso. Isto é para as mães golosas. E vamos pôr... Finalizar aqui com... Umas bolachinhas. E... Uma folhinha bebê. De manjericão. Então, está aqui o nosso primeiro bolo no pote. E vou fazer agora aqui duas versões com o bolo de albete. Vou tirar aqui o caramelo. Vamos pôr, então, a mesma forma. Vamos pôr bolo no fundo do pote. Podem fazer em taça grande, não é? Não precisa de ser... Eu estou a fazer aqui em doses individuais, porque é para a mãe. Pronto. E então, agora, uma vai levar doce de ovos. Doce de ovos eu também já ensinarei a fazer. E podem aromatizar também com o alecrim ou com outra erva aromática que gostem. Vamos pôr aqui o nosso doce de ovos. Aqui vou pôr, eu gosto sempre de pôr, acho que fica super bem com frutos secos. E dá, assim, um estaladiço. Esse aqui é o crocantezinho. Pronto. Vamos pôr aqui. E vamos pôr mais bolo. Está-se bom ao frigorífico, antes de servir. É assim, o de caramelo não convém, senão o caramelo vai ficar, como está agora, muito... Vai ficar mais durinho, não é? E ele convém que fique permoso. Este aqui, pode ir, se gostarem, assim, deles fresquinhos, mas pode ser... Pode ir direto à mesa. Pronto. Vamos a deitar aqui. Mais doce de ovos. E agora vou finalizar, então, com frutos secos e os amores perfeitos. aqui de aromáticos, que são lindos, e hoje arranjaram-me aqui só rosinhas. Vou-vos mostrar. Não separem nas minhas mãos, elas estão todas... Olhem que lindos, a caixinha que me arranjaram. São mesmo um amor. Então, eu vou, até vou usar este aqui, que está mesmo a olhar para mim. Vou pôr em dois. E vou pôr aqui. Vou pôr este bebê. Os amores perfeitos não podiam faltar aqui no especial dia da mãe, não é? Que não há amor mais perfeito que o da mãe por um filho. E eu que o diga. E então, vou agora fazer este... Eu depois, entretanto, já... Já faço aqui o resumo. Este aqui vai levar, então, o... Pronto, estou aqui a pensar. Olha como é que eu vou usar. Este aqui vai levar, então, o doce... Os frutos vermelhos. Este é o mais saudável de todos. É assim para aquelas mães mais fit. Pronto, e eu aqui, neste caso, aconselho a não comprarem a compota e a fazerem... O colí, que eu também já ensinei. E fica super bem com o sorrel dos mosques. Aqui vamos deitar... Um bocadinho de iogurte também. Iogurte grego. Vamos deitar mais um bocadinho de bolo. Podes... Vou pôr aqui mais um bocadinho de bolo. E vamos... Finalizar... Podem... Podem... Aqui. Eu vou dar sugestão, porque este aqui também fica bem, por exemplo, em vez do iogurte, com natas batidas em chantilly. Fica super bem. Pronto. Mais calórico, não é? Não é fit. Mas... Mas... Fica super... Super bem. Vamos finalizar, então, aqui com... Esforço... E vamos pôr aqui uma filhinha de... Mangericão. Vamos pôr aqui. Temos, então, aqui três sugestões de bolo no pote. Vou, então, fazer aqui um resumo muito rápido. Este aqui é de chocolate, caramelo e manjericão. Portanto, precisamos de bolo de chocolate. Fazemos o caramelo que eu já ensinei na... Portanto, há a receita, depois eu posso voltar a partilhar aí no feed. Depois eu pus aquelas bolachinhas Oreo, mas pode ser as cookies, pode ser outro sabor que gostem. Manjericão. E depois, outra vez, bolo, caramelo e bolachinha. E terminamos com uma folhinha de manjericão. Este aqui é um bolo de iogurte ou pode ser tipo pão de ló. Temos aqui, enterrei aqui a florzinha. Pronto, se dá a me dá. E pus doce de ovos, que podem aromatizar o doce de ovos com alecrim, que fica ótimo. Frutos secos, à escolha. Ou podem fazer a amêndoa torrada que eu fiz no outro Direto da Páscoa. Também aqui para aromáticas. Pus outra vez bolo, finalizei com doce de ovos e frutos secos. E claro, os amores perfeitos não podiam faltar. Por fim, aqui uma versão mais saudável do bolo do pote. Espeito, o bolo de iogurte ou o estilo pão de ló. Pois aqui tem iogurte grego, que podem substituir por chantilly, natas batidas. Ou por um creme de mascarpone, por exemplo. Aquilo que eu ensinei no último Direto. E depois a compota de frutos vermelhos. E finalizei com outra camada de bolo e depois os frutos vermelhos com o manjericão. Outra sugestão que eu tenho aqui, que eu trouxe, que só vou falar, são umas bolanchinhas que eu fiz já para aromáticas, que também são de alecrim. Portanto, são de manteiga e alecrim. Portanto, em forma de coração, eu cortei aqui com o cortante. E o que podem fazer é um glacê, que é só o açúcar, eu agora aqui não consigo, mas é um açúcar em pó, com umas gotinhas de limão e uma clara. Para ficar assim, mais líquido. Põem por cima e depois decoram com os amores perfeitos. O glacê vai secar e o amor perfeito vai ficar lindo a decorar a bolachinha. E eu vou fazer, em casa, vou fazer então o glacê e vou pôr os amores perfeitos. E tiro fotografia para verem e partilho a receita. As bolachas já têm a receita no fio, que foi de um direito, mas eu partilho nas histórias. E estão aqui as minhas sugestões. Agora vou juntar aqui, vou tentar... Vou tentar limpar aqui a mesa para verem e vamos fazer então... Isto está aqui tudo muito desarrumado. Então, sugestões aqui para um branche ou um lanche ou um pequeno almoço. Portanto, os nossos scones de alecrim e limão. Depois com a compota de frutos vermelhos e o iogurte grego ou mapas batidas. Os nossos bolinhos de pote, chocolate, caramelo e manjericão. Aqui com os nossos amores perfeitos, doce de ovos e frutos secos. E aqui também com o manjericão, uma versão mais saudável, com frutos vermelhos e iogurte. Podem substituir o iogurte pelas natas. E as nossas bolachinhas, que depois eu vou glaciá-las e decorar com os amores perfeitos. Espero que tenham gostado aqui das nossas sugestões do dia da mãe. Porque eu usei o alecrim e o manjericão. E os amores perfeitos não podiam faltar aqui para o dia da mãe. Se quiserem sugestões saudáveis, uma sugestão que a Julieta adora é espelhadinhas com tomate de cereja, queijo mozarela e depois umas folhinhas de manjericão. Fica ótimo e as mães vão adorar. Podem fazer, por exemplo, uns folhadinhos de queijo com alecrim. Aqueles palmieres que eu já sugeri uma vez. Portanto, há várias sugestões aqui com as aromáticas. De certeza que as mães vão adorar. Eu, amanhã, vou fazer uns pãezinhos de queijo que vão levar o manjericão. E vou partilhar a receita nas histórias. Não vou partilhar na página, porque a minha página é de goços. Mas vou partilhar nas histórias que podem fazer também para o dia da mãe e usam o manjericão. Já sabem, podem encomendar online as aromáticas ou então comprar em qualquer hipermercado. As flores, é sempre uma questão. As flores há também em todos os hipermercados, não é? Não, as flores só tem no continente e no Auchan, mas não em todas as lojas, só em algumas. Porque hoje por acaso mandaram uma mensagem, uma seguidora a dizer que não tinha encontrado... Normalmente só nas mega, só nas lojas maiores é que tem. E no quarto inglês não há? Não, no quarto inglês não. Então é só Auchan e continente, nos grandes. E não é sempre? Sim. Sempre só na loja online. Exatamente, era o que eu ia dizer. Por isso, quando quiserem flores comestíveis é melhor com o tempo enviarem na loja online. Quanto tempo? É 72 horas, não é? Normalmente 48 horas. 48 horas. Se for perto do fim de semana, é que depois só na semana a seguinte, sim. Pronto, com isso já sabe, se quiserem, programem a semana, agora já não vai dar para o dia da manhã, mas vão aos hipermercados ver se conseguem arranjar e quero ver as vossas sugestões. Espero que tenham gostado. Para a próxima quinta, vamos começar o especial dia da criança, acho eu. Vamos ter um mês para o dia da criança, porque o dia da criança é 1 de junho e não nos podemos esquecer dos golosos mais pequeninos. Temos aqui uma que está sempre a comer. Temos a comer o direto todo. Sempre a comer. A minha filha é uma punilona, como ela diz, não tanto de doces, mas de saudades. Ela vai participar nos direitos do dia da criança, vai cozinhar comigo uma sugestão dela. Vamos ver o que é que ela vai cozinhar. Agora, trouxe-a para fazer todo o sentido também, por causa do dia da mãe. Vamos despedir, Julieta, juntas? Pode dizer adeus. Quero se despedir com a mãe? Anda cá, mãe. Agora não quero entrar. Estou me envergonhada. Muito obrigada. Bom fim de semana. Um ótimo dia da mãe. Espero que tenham gostado destas sugestões. Eu estou em falta e ainda não pujo os capoqueques, eu sei. Por isso, eu vou pôr hoje a receita dos capoqueques e vou partilhar amanhã estas. Não vou estar a falar agora e vou partilhar. Muito obrigada. Divirtam-se na cozinha, diz-a-lhe. Até para a semana. Beijinhos. 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 Ai. Beijinhos. Beijinhos.